Fala pessoal, beleza? Estamos aqui em mais um Test Drive, sou o João Fusquini aqui do AutoNews, começando mais um Papo de Jornalistas. Hoje eu tive o prazer aqui de dividir o teste com o Atila, lá de Fortaleza. E aí Atila, beleza? Tranquilo, graças a Deus. O Atila é lá do jornal O Povo, né? A gente escreve sobre veículos. Correto. E hoje a gente está aqui, pessoal, testando uma novidade da Nissan. Os câmbios CVT, que estão entrando no March e no Versa. A gente está a bordo de um March e vamos falar um pouquinho sobre o que a gente está achando desse Test Drive. Eu já dirigi e agora o Atila está dirigindo e ele acabou de entrar no carro dirigindo. Então eu já vou perguntar, Atila, o que você achou quando você começou a dirigir o carro? Gostou? O que você tem a falar aí dele? Olha, a apresentação que a gente teve da Nissan logo cedo é dizer que o carro sofreu algumas alterações acústicas para receber esse novo câmbio, né? Sim. E na porta, no vidro e tudo mais, né? Papo de montadora. Porque, olha, a gente acelera, a gente mete o pé no carro. E faz muito barulho. E o carro começa a gritar. Você parece que está em uma ópera. Aí o carro fica gritando e, ah, por favor. Vamos dizer para o público que se é de fato para soltar um câmbio desse, dizer que o câmbio é silencioso, que seja silencioso. Mas eu não estou vendo isso, não. Até os 60 quilômetros ele dá uma estabilizada, aí que ele começa a ficar silencioso. Então, é isso que a gente estava reparando, né? No começo, quando a gente dá aquela acelerada inicial de primeira, segunda, terceira marcha, ele realmente faz um barulho mais alto e depois ele estabiliza. Trocas de marcha realmente a gente não sente, né? Esse câmbio CVT é bom por causa disso. Ele é contínuo, ele não tem aquela confusão que acontece no automático, né? Que às vezes não sabe que marcha engatar e tal. É, o automático às vezes ele dá aquela engasgada, ele fica nesse, não. Passa a terceira, a quarta, a quarta ou a terceira, ele fica meio que na dúvida, né? Ele aqui não, ele é contínuo. Você senta o pé nele e ele vai. Agora, a única ressalva que a gente pode avaliar até então desse câmbio... Foi o barulho. Esse barulho, né? Eu acho que até, em conta disso, do CVT ser contínuo, então eu acho que ele aumenta o giro, normalmente aumenta também o som, né? Porque ele tá forçando. A Nissan apresentou pra gente, fez até dois gráficos, porque o automático ele vai assim, aí ele estabiliza, aí ele sobe e estabiliza em degraus, né? Isso. E o CVT não, ele é contínuo, a troca de marcha. Então, como ele começa, quando as rotações aumentam, até ele dar uma estabilizada e manter, ele fica barulhento, como você falou, até 60 por hora ali, depois ele vai tranquilo, numa... Com silêncio, né? Que eles comentaram que teria. Realmente a ressalva pro silêncio, é realmente nessas três primeiras marchas, vamos dizer assim, né? De resto, eu acho que o March, ele é um carro muito legal pra esse segmento de entrada, se a gente for comparar todos os carros de entrada, realmente o March, ele tem uma tecnologia embarcada interessante, o interior dele é relativamente confortável, entradas USB espalhadas por aqui, colocaram essa multimídia, que é um tablet realmente, aqui tudo touchscreen, tem os botões laterais, mas eles são touchscreen, entradas auxiliar e USB, e ele tem como se fosse um sistema Android aqui na multimídia, né? Que você não precisa parear o seu celular pra você ter os aplicativos que você usa no celular na tela. O pareamento eu acho interessante, que assim você, à medida que você atualiza o seu celular, você também atualiza a multimídia do carro, então você está sempre atualizado, porque o seu celular, ele recebe contínuas atualizações, né? Quando você está no Wi-Fi, ele já começa a atualizar os aplicativos e tudo mais, mas o da Nissan não, ele tem um tablet aqui, que você pode ter o Waze e todos os aplicativos que você deseja aqui. Isso é legal pro carro de entrada, né? Com certeza, fica legal um carro de entrada ter esses equipamentos e tudo mais. Você observa que as montadoras estão tendo um cuidado, e no caso da própria emissão, estão tendo um cuidado em ofertar um carro desse segmento de entrada, com alguns itens de categorias superiores. O câmbio CVT é um... É, é isso, você vê também esse cuidado, você vê aqui um Black Piano, por exemplo, de acabamento, né? De acabamento, esse pareamento em formato de tablet também é muito legal, porque você não precisa ficar, vou ter que baixar um aplicativo aqui pra colocar no meu carro, e já direto, ele já faz todo esse tipo, essa sistemática. Agora, quem está nos assistindo sabe que carro de entrada é carro de entrada, né? Tem alguns aspectos que pecam, que deixam a desejar, por exemplo, isso aqui é plástico duro, né? Você bate aqui e você ouve, ó, é plástico duro, né? Tem algumas rebarbas, algumas coisas assim. As montadoras, eu não estou falando estritamente da Nissan, mas as montadoras, elas podiam investir um pouquinho mais, tirar isso aqui e vamos colocar um material maisinho, um material melhor, algum material que possa, de fato, deixar mais vistoso pra quem está comprando carro, porque, amigo, colocar cromado na porta e dizer que o carro é luxuoso, me poupe, né? Não tem condições. Tem outra coisa também que a gente pode ressaltar, que aqui o próprio Contagiros, você vê que uma coisa, é um adesivo pregado e tal, aquela coisa toda, podia ser uma coisinha, quem sabe, digital. Ok, encareceria o preço, mas hoje a gente vive uma era de personalização. O cliente, o cara que está comprando seu carro, ele quer ter um carro diferenciado. Se ele tem um Nissan March, ele quer ter um Nissan March diferenciado. O João tem o seu Nissan e o Átila tem o Nissan também. Ah, bacana, é o mesmo carro. Mas o que é que faz com que o carro seja diferente? É a personalização. O carro a tua cara. Sim, exatamente. Você conseguir deixar o carro na sua cara. Exatamente isso que o Átila falou. E, normalmente, os carros que a gente vê, até de segmentos superiores, se a gente pegar, por exemplo, não estou comparando. Estou só querendo dizer que, por exemplo, a gente fez um teste recentemente do A4. O A4, ele tem um virtual cockpit que é totalmente personalizado. E o legal é que se o Átila, igual você, vou usar até os exemplos. Se o Átila tem um A4 e eu tenho um A4, no meu, eu gosto de saber o consumo, um conta-giro e talvez o velocímetro. O Átila, talvez não. Ele prefere ter ali o GPS. Então, é legal que você tenha essa personalização pessoal para o carro ficar à sua cara. Mesmo em um segmento de entrada, seria legal se ele pudesse personalizar. Não estou querendo que tenha o virtual cockpit da Audi aqui no March. Na verdade, eu até queria. Por que não, né? Por que não? Mas, pelo menos, alguma coisa para você poder personalizar. Se você olhar no painel do March, realmente ele tem um conta-giro, o velocímetro e o computador de bordo bem pequenininho ali num canto inferior direito. Se a gente está falando de carro de entrada, tudo que você colocar a mais, a montadora vai colocar de preço também. Então, se a gente for pensar, poderia ser um revestimento melhor. Eles podem, então vamos botar um revestimento melhor, mas aí vai encarecer ali os seus mil, dois mil reais. Assim como o próprio câmbio CVT, que é uma novidade que está saindo, se não me engano, quatro mil e novecentos. Novecentos reais. Ou seja, a comodidade tem o seu preço. Se você quer um câmbio CVT no seu carro, ótimo, pague por ele. Se você quer alguma coisa que diferencie, por exemplo, um carro personalizado, o meu carro, por exemplo, o carro do João, por exemplo, você tem de pagar. Querendo ou não, a montadora não vai lhe dar de mão beijada. Sim, sim. Em tempos de crise, que todo mundo fala hoje em dia, as montadoras não gostam de falar de crise. A gente percebe que quando a gente vai falar, a montadora fala, não, nós estamos mantendo o mercado bem, estamos vendendo, tá, tá. Mas a gente sabe que não está bem assim, né. Pessoal, hoje em dia, se você for falar, a gente vê pelos nossos seguidores, quando você comenta que um March, por exemplo, com câmbio CVT em motor 1.6, ele sai a 54 mil reais, por exemplo, o cara pensa, não, por que eu vou comprar um March por 54 mil se eu posso comprar um carro muito melhor, usado, sei lá, de três anos atrás, de quatro anos atrás, ele compra um carro infinitamente superior, pelo menos pela mesma faixa de preço, né. Então eu acho que a montadora tem que pensar nisso também, porque realmente hoje, se você sair com a grana para comprar um carro zero, você tem que sair com muita grana, né. Mesmo se for de um segmento de entrada. E tem que pensar um pouquinho também, é o seguinte, você compra um carro desse aqui, na casa de 50 mil reais, beleza, beleza, mas vai que dá uma louca em você, amanhã eu vou trocar esse carro, daqui a um ano eu vou trocar esse carro, esse carro vai perder muito valor na revenda, tipo esse teu carro que tu compra por 50 mil, ele vai sair por 30 mil, o cara vai chegar para você, olha, o avaliador vai falar, olha, eu dou 35 mil no seu carro aqui, e se você quiser, a oferta é imperdível, você, poxa, cara, eu comprei por 50 mil, o carro em menos de um ano já está valendo só isso, é bom pensar antes de fazer a compra de um carro, porque esses carros de entrada, eles estão vindo mais recheados, a gente sabia que antigamente os carros vinham praticamente pelados, não tinha nada que atraísse o cliente, aí hoje o carro vai recheado de coisa, e quanto mais o recheio do biscoito, mais caro é o biscoito, assim também é o carro, então quanto mais coisa tem no carro, mais atrativo tem no carro, então mais caro ele vai ficando, pense bem, quem está visualizando, quem está nos assistindo sabe, é necessário que tem que avaliar bem, antes de comprar um carro de 50 mil, novo, ou comprar um semi novo com outras qualidades, e eu acho que as montadoras elas tem que pensar nisso também, porque elas sabem que um carro, por exemplo, ele pode valer isso? Vale, um carro zero, hoje em dia, querendo ou não, se você for comparar um mercado, ele vale, ele está na faixa de preço de todo o segmento de entrada, completo com o motor 1.6, mas aí o consumidor que tem que pensar, o que é melhor para ele, valor de revenda, que é muito importante, hoje em dia o pessoal fica 2, 3 anos, 4 e troca de carro, então eu acho que o valor de revenda ele sempre tem que ser pensado, e realmente hoje em dia os carros, principalmente os carros de entrada, eles caem bastante, até de segmentos premium hoje, um cara compra um carro de 300 mil reais, ele passa 2 anos com o carro, o carro perde mil reais, 100 mil reais de valor, e hoje as montadoras também elas fazem questão de bonificar o cliente, compre por exemplo um carro top, e você ganha uma viagem para a Disney, para Paris, para não sei aonde, uma coisa a mais. Ok, mas assim, isso não vai pagar, daqui a 1 ano vai pagar a desvalorização do seu carro, meu amigo, antes de você comprar um carro, independente, porque assim, acredito que você também não faz isso, eu não puxo a sardinha para montadora alguma, aqui eu acho que o público tem que ficar ciente disso, e você tem que avaliar, colocar na balança, dois pesos, duas medidas, vale a pena eu comprar um carro de 100 mil, vale a pena eu comprar um carro de 50 mil, vale a pena eu pegar um usado, ou pegar um carro de entrada recheado de muitas coisas, às vezes o cliente ou que está comprando o carro, pensa assim, vou comprar porque é um lançamento bacana, e o carro é cheio de coisas, e aí o pessoal das montadoras também falam, aí o carro tem isso, meu carro é muito bom, ou seja, a minha grama é muito mais verde que a do vizinho, só que quando você vai para o vamos ver com o carro, você vai vender o carro, você sabe que o preço vai lá no chão, muitas vezes, além de você ter boa lábia para conversar com o cara, saber negociar, poder de barra ganhar com o cara, o carro também tem que ter isso, não adianta você chegar com um carro desse aqui, um exemplo desse aqui, um carro desse de 50 mil reais, e o cara da concessionária, ou a pessoa que vai comprar da revenda, vai dizer assim, ah, eu só te dou 35 mil, é só se você quiser pegar ou largar, é complicado, e esse momento de crise, as montadoras, como foi bem ressaltado, as montadoras estão pensando, nossa, nós estamos muito bem, vamos manter os investimentos, e não sei o que, mas a verdade não é muito bem assim, assim, não é conversa para boi dormir, mas a gente sabe que a verdade não é bem essa, tem gente sendo demitida, tem carro aí que estava no topo da tabela caindo, tem montadora deixando de figurar no topo da tabela, tem carro saindo daí, e o que está acontecendo? E quer dizer que a coisa está boa, está todo mundo legal, está todo mundo feliz, está tranquilo, está favorável, claro que não está. Bom, realmente aqui, a gente fazendo o teste, eu acho que o carro, ele é bacana esse câmbio CVT, ele ficou legal num carro leve, como o March, normalmente a gente costuma ver câmbio CVT em carros, um pouquinho mais caros, carros no segmento assim, e é muito legal a ideia de trazer, por mais que encareça o carro, realmente isso aí a gente não tem o que fazer, realmente se você colocar um câmbio CVT, é o exemplo que você falou do recheio, ele tem que ficar mais caro, porque é uma tecnologia melhor, e realmente ele te dá uma digeribilidade, uma digeribilidade muito melhor, e a Nissan falou que inclusive ele acarreta economia de combustível, que todos os compradores de carro de entrada, ele busca economia de combustível, o cara ali analisa, vou comprar um Up, vou comprar um Gol, eu vou comprar um March, eu vou comprar qualquer, um carro, ele pensa, ele vai olhar lá, quanto que esse carro está fazendo por litro, porque ele está querendo gastar menos, ele está comprando um carro de entrada, normalmente é um carro para o cara usar no dia a dia, então ele se preocupa sim, com a economia de combustível, e com esse câmbio CVT, ele tem economia, segundo a Nissan. você não quer por exemplo, comprar um carro, e na cidade fazer 7km com litro, você é louco meu amigo, aí fura o bolso do sujeito né? um cara que tem uma renda melhor, ele nem se preocupa com isso, mas aí ele compra um carro melhor também, um carro de um segmento acima, que vai gastar mais, mas vai proporcionar a ele outras coisas né? Com certeza, e a segunda Nissan, você não estava falando quanto com esse câmbio, 14 foi 13.8? 14 alguma coisa, foi 14 alguma coisa, disse que era em torno de 14, com o câmbio CVT, bom, eu não sei, tenho lá minhas dúvidas. Infelizmente, o nosso teste é curto, para a gente fazer uma medida de economia de combustível, se esse carro chegar para a gente fazer um teste, a gente pode falar isso aí melhor, mas os dados que a Nissan passou, eu vou deixar aí na tela agora, porque a gente não lembra de cabeça, na edição eu vou colocar, então está aí, realmente, ele é econômico, tem aí também algumas coisas, ela fica avisando para a gente, é uma mulher chata, ela avisa, você está acima do limite de velocidade, mas muitas vezes a gente não está, a placa amostra está 110, e aí ela acha que é 80, mas enfim, vamos seguir nas orientações dela aí. Mas bom, para a gente terminar o nosso papo aqui, para não ficar muito longo, você compraria o March? Vamos pensar bem. Estou costando a cabeça, porque essa pergunta é uma pergunta um pouco difícil, não, brincadeira, compraria sim, se eu tivesse, se eu quiser uma comodidade maior, de um câmbio CVT, de um carro com uma certa tecnologia embarcada, sim, eu compraria. Agora, lembrando o quê? Antes de comprar, eu ia fazer uma avaliação mais minuciosa e tudo mais, para antes de comprá-lo, porque é como eu falei, eu não sou adepto de carro com plástico, meu amigo, olha, já baixa a tampa, eu é lá em casa, né? Então, eu particularmente, eu pensaria duas vezes antes de comprar, é um carro bacana? É, é legal, é ótimo, tem seus prós e contras colocados na balança? Sim, compraria sim, se eu tivesse 50 mil para dar em um carro desse, agora, você compraria? Não, pensaria duas vezes antes de comprar, mas eu ia marcando, vale a pena isso? Vale a pena aquilo? O motor vale a pena? Ah, o câmbio vale? Ah, o conforto também, a dirigibilidade, o consumo de combustível, tudo isso tem que ser colocado, né? Se hoje, se fosse me oferecer esse carro de graça, eu aceitaria. Eu acho que eu também, eu não vou recusar uma oferta como essa, mas eu, por exemplo, que estou numa situação de querer comprar um carro de entrada agora, e eu estou buscando bastante, tem três carros que eu acho que se destacam nesse segmento, que o March é um deles, eu nunca tinha dirigido o March, e gostei de ter dirigido ele hoje, eu acho que ele entra nessa briga, o Etios também é um carro que me agrada bastante, por ser Toyota, acho que o design dele precisa ser renovado, mas ele também é um carro que me agrada, e o outro carro que me agrada bastante pela economia barra desempenho, é o Up TSI. Então, eu, lembrando que compra é uma coisa muito pessoal, tem gente que leva em questão o design interno, tem gente que gosta de design exterior, tem gente que gosta de economia, tem gente que gosta de desempenho, então você vai fazendo uma medida, e aí na média você vê o que é melhor para você. Então, eu acho que eu teria assim o March, gosto do design dele, acho ele um carro bonito, gosto de tecnologia, quando eu vejo que tem uma tela, que é touchscreen, não precisa variar, tem a comodidade de só ligar e estar ali os seus aplicativos, isso já me agrada, então eu acho que eu compraria assim. É, você falou do March, falou do Up TSI, falou do Etios também, são três carros bacanas que estão saindo no mercado aí, agora o Up TSI também é um preço achutado, 50 pila, se você for ver, na verdade a versão de entrada, quando a gente foi no lançamento era 43 mil, agora já deve estar um pouco mais caro, até a versão 50 mil ali, que é o speed up, a versão speed, que é realmente 50 mil, e o Up realmente é pelado, quem vai querer um Up TSI, ele vai querer pelo desempenho do turbo, que realmente ele é absurdo, venenoso, violento aquele carro, e isso me agrada, então é isso que eu estou falando, às vezes para uma senhorinha, que só quer ir para o trabalho dela, para a ginástica dela, ou para um senhor que quer andar na cidade mais calma, que não se preocupa muito com desempenho, para ele não vai ter tanta, ele vai querer um volantezinho melhor de segurar, um banquinho mais agradável, para que minha mãe vai comprar um Up TSI, vai chutar, vai sair rodando aí nas BRs, aí metendo o pé, claro que não, exatamente, tem gente que quer isso, tem pessoas que gostam de acelerar, então realmente a questão é pessoal, então cabe a você aí fazer o test drive, isso é uma coisa que eu vou bater sempre, não vá só pelas opiniões que você lê no jornal, que você ouve aqui no Auto News, ouve no rádio, no seu programa, entre no carro, porque você que vai passar a maior parte do tempo nele, então faça um test drive, faça essa continha que a gente falou para você fazer, e vá no que mais te agrada, é, porque tem coisa também que é assim, você chega na concessionária, é papo de vendedor, olha, eu também já fui vendedor de carro, é, fui vendedor de carro, e aí o cara chega, olha, o carro tem isso, o carro tem aquilo, o carro tem tudo, o carro faz até pipoca se você duvidar, o sistema de multimídia do carro faz até a pipoca também, de novo minha filha, e aí aquela coisa, ele coloca, ele quer vender o carro para você, ele está louco para vender o carro, o mercado está ruim, eles não estão vendendo nada, e o que é que ele quer? ele quer vender o carro, o que é que você faz? Você avalia bem, poxa, será que eu vou comprar de primeira? Ah, tanta gente falou que esse carro é bacana, pega o carro, vai na concessionária, faz o test drive, pega um, dois, três carros, vai em três concessionárias da mesma marca, e depois vai pegando outros carros de outras montadoras também, não compra o carro por impulso, passa um mês testando o carro, olha, para comprar meu carro, eu passei um mês, testando vários carros e tal, não foi pedindo a montadora carro não, foi indo na concessionária, ir lá pegando o carro, testando, avaliando, o que é que de fato teria um peso, e na minha escolha, eu comprei um carro, que me dá consumo de combustível, eu quero, eu preciso, eu rodo demais com esse carro, eu não sou o Uber, mas eu rodo um bocado, e eu disse, não, eu quero um carro com economia de combustível, e aí o carro hoje, graças a Deus, está me satisfazendo, está fazendo 14 com litro, eu posso te perguntar, que carro é esse? Pode, muita gente vai dar risada agora, que eu vou falar, tipo, eu comprei um Palio Fireway, exatamente, eu comprei um Palio Fireway, por quê? Para minha necessidade, aí você fala, ah, mas o carro é isso, o carro é aquilo, ele é pelado, e ele tem plástico rígido, tem, mas ele é um carro espartano, é como eu coloquei, eu quero um carro espartano, quero, eu quero um carro que me dê qualidade, consumo de combustível, ele me dá, ele é um carro robusto, eu jogo o carro no buraco, o carro está lá inteiro, eu fiz a revisão do carro agora, eu só gastei 140 reais, que foi a só troca do filtro, do ar-condicionado, e também do óleo, do filtro do motor e o óleo, só isso, nada demais, ou seja, eu comprei o carro, por quê? Porque eu avaliei, porque eu queria um carro espartano, que me desse qualidade, e me desse combustível, que fizesse com que o carro, na verdade, tivesse a diminuição do seu consumo, e o carro ele é assim, agora aquela coisa, carro é igual ao gosto, cada um escolhe o seu, se você quer comprar um carro, beleza, compre um Ford Car, e eu estou achando, que nós estamos errando o trajeto, bom, enfim, e vamos terminar o nosso papo, então para a gente, pelo menos, parar de se perder, não, ah, não erramos não, está aqui, está certo, é porque eu fiquei conversando, e não olhei para cá, mas estamos entrando aqui no túnel já, voltamos, bom pessoal, então é isso aí, Atila, muito obrigado por ter participado aqui com a gente, eu que agradeço, bem legal aí, e espero que vocês tenham gostado também, e escolha você também, um carro espartano aí, como o Atila escolheu dele, para o seu dia a dia e tudo mais, mas, fica ressalva, faça um teste, e veja o que é melhor para você, valeu galera, um abraço, até a próxima.